Se um dia eu dissesse que te amava, que sofria Se um dia eu dissesse que vivia, que morria Tenho por ti grande amor, mas nunca fui capaz de dizer Tenho medo, tanto medo, medo, tanto medo, de um dia te perder Tenho medo, tanto medo, medo, tanto medo, de um dia te perder Quando passavas na rua, julgava que olhavas para mim Mas tu nunca me olhaste, nunca reparaste, eu sofri por ti Mas tu nunca me olhaste, nunca reparaste, eu sofri por ti Se um dia eu dissesse que te amava, que sofria Se um dia eu dissesse que vivia, que morria Se um dia eu dissesse que te amava, que sofria Se um dia eu dissesse que vivia, que morria Tenho por ti grande amor, mas nunca fui capaz de dizer Tenho medo, tanto medo, medo, tanto medo, de um dia te perder Tenho medo, tanto medo, medo, tanto medo, de um dia te perder Quando passavas na rua, julgava que olhavas para mim Mas tu nunca me olhaste, nunca reparaste, eu sofri por ti Mas tu nunca me olhaste, nunca reparaste, eu sofri por ti Se um dia eu dissesse que te amava, que sofria Se um dia eu dissesse que vivia, que morria Se um dia eu dissesse que vivia, que morria Se um dia eu dissesse que vivia, que morria Foi num dia Um dia cheio de ilusão Foi num dia Nós chorámos Solidão Foi num dia Que o meu ser Amargurado Foi num dia Tu choravas A meu lado Foi num dia Em que chorámos A sorrir Foi num dia Foi num dia Em que eu disse Vou partir Não papá Não vais embora Não papá Porque agora Não papá Amo o teu rosto Amo o teu rosto Não papá Não papá Fica connosco Foi num dia Foi num dia Dia cheio De ilusão Foi num dia Nós chorámos Nós chorámos Solidão Foi num dia Que o meu ser Que o meu ser Amargurado Amargurado Foi num dia Que chorámos Foi num dia Em que chorámos Em que chorámos A sorrir Não papá Não papá Teu pai adora Porque agora Porque agora Nunca Nunca Te deixarei Não papá Amo o teu rosto Amo o teu rosto Não papá Amo o teu rosto Foi tão triste A partida Volta pra mim Volta pra mim Quero voltar a chamar-te querida Oh meu amor Oh meu amor Dar-te aí tudo o que não tiveste Volta pra mim Volta pra mim Repara no mal Que me fizeste Repara no mal que me fizeste Mas num dia lindo Em que o sol no céu brilhava Ouço uma voz que me chama Só tive alegria Só tive alegria Tu na minha cama Foi o teu regresso Ficámos fazendo amor Contigo tudo esqueço Só de pensar o que sofri de dor Oh meu amor Oh meu amor Foi tão triste a partida Volta pra mim Volta pra mim Quero voltar a chamar-te querida Oh meu amor Oh meu amor Dar-te aí tudo o que não tiveste Volta pra mim Volta pra mim Prepara no mal que me fizeste Oh meu amor Oh meu amor Tão triste a partida Volta pra mim Volta pra mim Quero voltar a chamar-te querida Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Dar-te aí tudo o que não tiveste Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Prepara no mal que me fizeste A sombra do maracujá A sombra do maracujá Novo fruto que agora há Deste-me um beijo e então Nosso amor viverá A noite no céu lua Eu paro um pouco pra pensar Cada estrela é um beijinho A lua nos envolve com carinho Um beijo me deste Mais outro sem fim Tu pra mim nasceste Eu pra ti nasci Um beijo me deste Mais outro sem fim Tu pra mim nasceste Eu pra ti nasci A sombra do maracujá Novo fruto que agora há Deste-me um beijo e então Nosso amor viverá A noite no céu lua Eu paro um pouco pra pensar Cada estrela é um beijinho A lua nos envolve com carinho A lua nos envolve com carinho Um beijo me deste Mais outro sem fim Tu pra mim nasceste Eu pra ti nasci E um beijo me deste E um beijo me deste Mais outro sem fim Tu pra mim nasceste Eu pra ti nasci Eu pra ti nasci Eu pra ti nasci Eu pra ti nasci Um beijo me deste, mais outro sem fim Tu para mim nasceste, eu para ti nasci Um beijo me deste, mais outro sem fim Tu para mim nasceste, eu para ti nasci Tu para mim nasceste, eu para ti nasci Um beijo me deste, mais outro sem fim Saudades que eu tenho, de um dia voltar Saudades que eu tenho, de um dia chegar Eu sofri por ti, lembrei-me da morte Eu sorri para ti, que linda é sorte Eu quero encontrar, alguém que procuro Sentir-me a teu lado, sentir-me seguro Eu quero ter-te, a vida inteira Quero abraçar-te, de qualquer maneira Quero dizer como te amo Quero dizer como te adoro Quero dizer de ti preciso Quero dizer por ti eu choro Quero dizer como te amo Quero dizer como te adoro Quero dizer de ti preciso Quero dizer por ti eu choro Saudades que eu tenho De um dia chegar, de um dia chegar Sofri por ti, lembrei-me da morte Eu sorri para ti, que linda é sorte Eu quero encontrar, alguém que procuro Sentir-me a teu lado, sentir-me seguro Eu quero ter-te, a vida inteira Quero abraçar-te, de qualquer maneira Quero dizer como te amo Quero dizer como te adoro Quero dizer de ti preciso Quero dizer por ti eu choro Quero dizer como te amo Quero dizer como te adoro Quero dizer de ti preciso Quero dizer por ti eu choro Quero dizer como te amo Quero dizer como te adoro Quero dizer de ti preciso Aqui estou para cantar Aqui com devoção, nesta canção, neste canto de coragem Aqui nesta cantiga, mulher amiga Minha palavra, minha homenagem Cada mulher valeu a pena, foi um pouco de loucura Cada mulher foi um poema, escrito com ternura E a todas eu amei Por algumas fui amado, a todas me entreguei Apaixonado Por todas eu sofri, por todas eu me perdi Por algumas fui achado Meus amores, minhas flores, meus canteiros de prazeres Minha terra prometida E agora e depois, abençoadas sois Entre vós, mulheres da minha vida Meus amores, minhas flores, meus canteiros de prazeres Minha terra prometida E agora e depois, abençoadas sois Entre vós, mulheres da minha vida Meus amores, minhas flores, meus canteiros de prazeres Minha terra prometida Pai, que por mim fizeste Pai, tudo o que tu me disseste Pai, não quis compreender Pai, não te quero perder Pai, fiz tanta loucura Pai, te amo com ternura Pai, quero abraçar-te Quero beijar-te Pai, como te adoro Pai, quero ter-te Quero ver-te Em mim Em mim Pai Pai Pai, deste mil conselhos Pai, não escutei os mais velhos Pai, muito me vão ensinar Pai, eu nunca soube te amar Pai Pai, quero abraçar-te Pai, quero abraçar-te Quero beijar-te Como te adoro Pai, quero abraçar-te Quero ver-te Quero ver-te Em mim Pai, já não existes Porquê? Porquê te fostes Sem me deixares ser homem Para eu sentir o que é ser pai Hoje, recuando no tempo Sinto que me amavas Hoje, hoje sei Que amor do pai Eu amo Pai Quero abraçar-te Quero beijar-te Como te adoro Pai, quero ter-te Quero dizer-te Pai 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 Os sonhos que sonhei As lágrimas que derramar Foram os tempos que desperdicei Fomentos que passar As ilusões que guardar As ilusões que guardar Foram os caminhos que caminhei Foi sempre assim que eu vivi Recordações de mim Tantos dias, tantas noites Muitos anos sem fim Foi sempre assim que eu vivi Recordações de mim Tantos dias, tantas noites Muitos anos sem fim Muitos anos sem fim Foi sempre assim que eu vivi Foi sempre assim que eu vivi Recordações de mim Tantos dias, tantas noites Muitos anos sem fim Foi sempre assim que eu vivi Recordações de mim Tantos dias, tantas noites Muitos anos sem fim Sonhos que sonhei, as lágrimas que derramei Foram os tempos que desperdicei Os momentos que passei, as ilusões que guardei Foram os caminhos que caminhei Foi sempre assim que eu vivi Recordações de mim Tantos dias, tantas noites, muitos anos sem fim Foi sempre assim que eu vivi Recordações de mim Tantos dias, tantas noites, muitos anos sem fim Foi sempre assim que eu vivi Recordações de mim Tantos dias, tantas noites, muitos anos sem fim Foi sempre assim que eu vivi, recordações de mim Tantos dias, tantas noites, muitos anos sem fim Uma velha que passa na rua, chorando, rezando, pedindo a morte Reza a Deus implorando, rogando, lhe ter essa sorte Essa velha que passa na rua, triste, sozinha, sem ter ninguém Seu marido morreu lá na guerra, seus filhos também Ela chora por ter perdido seus amores Ela chora, ela chora, ela chora Ela chora por ter perdido seus amores Ela chora, ela chora, ela chora Uma velha que passa na rua, chorando, rezando Pedindo a morte Reza a Deus implorando, rogando, lhe ter essa sorte Essa velha que passa na rua, triste, sozinha, sem ter ninguém Seu marido morreu lá na guerra, seus filhos também Ela chora por ter perdido seus amores Ela chora, ela chora, ela chora Ela chora por ter perdido seus amores Ela chora, ela chora, ela chora Receba esta carta, meu amor Cheia de palavras de carinho Cheia de palavras de carinho Seu marido morreu lá, ela chora, ela chora, ela chora Os namorados Vem depressa Vida fora amaremos Pensa nas promessas que fizemos Nós seremos namorados Vida fora amaremos Pensa 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 Naqueles beijos trocados Nós seremos namorados Vida fora amaremos Pensa Pensa Nas promessas que fizemos Nós seremos namorados Vida fora amaremos Pensa 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 Obrigado.